Ganhou, 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 isso, agora, de novo, de novo Agora, agora, fechadinho, 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 isso É, joga rodando bonitinho, tá vendo, joga rodando bonitinho É, ó, gra, se o meio der um passe, o gol vai sair, tá toda hora chutando à toa Bola no meio, bola no meio, bola no meio Só roda a bola, só roda a bola, ladrão chegou, ladrão chegou, ladrão chegou Aí, aí, ó O que eu falei, gra? O que eu falei? Deu um passe, sai o gol Eu jogo isso, futebol Aham Tá apertando, tem que apertar, hein? Tá perdendo, ó, aí, tem que apertar, tem que apertar É Dá um gás, dá um gás Que tem banco, que tem reserva Boa, gra, ó, um dois aí de novo, ó Bora Ladrão, gra, ladrão, ladrão, ladrão Isso aí Depois me ensina esse chute aí, que é novidade isso aí, ó Esse chute aí Esse chute é novo Bora, galera Bora, galera Aêêêêêêêêêê Bora, gra, bora, gra Bora, gra Bora, gra Meu Deus do céu Vai na área, gente Aê Aê Ladrão, ladrão Olha o giro, olha o giro É isso aí Aperta que a gente não tem saída Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta Aperta que tá sem sair Isso, é agora, hein Bora, grau, bora, grau Ô grau Porra Um, dois Ó saída aqui, ó saída Saída aqui, ó Aê Aê Tá sozinho aqui, olha pra cá Olha pra cá Tá sozinho aqui, ó Olha pro giro que tem saída de bola Tá Aê Bola no chão Bola no chão, bola no chão É direto, é direto É direto Já corre nas costas aqui, ó Corre aqui pra receber, ó Aqui, aqui, ó Pede aqui, ó Aí, ó Só fazer o giro, ó Aí, ó Agora Boa Já desce marcando Ela vai correr aqui, ela vai correr Vai virar, vai virar, vai virar Traz você Traz você Boa goleira, boa goleira Ladrão, ladrão, isso Ladrão, ladrão, isso Pede aqui, pede aqui, pede aqui, pede aqui, galinha Pede aqui na ponta, aqui, ó Aqui, ó Aê, ó Certinha a movimentação, viu Certinha a movimentação Agora Agora Colou o peda viejo, ela vai correr, vai virar, vai virar, vai virar. Minha Olhe Olhe Ali Al sim Aê, ó Seja Vai virar, vai virar Segura Agora Vai virar Para Vamos Agora Vamos 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 Abre para receber! Abre para receber! Abre para receber, PFC! Abre para receber! Aí! É rápido! Tira feio, tira feio! Vai para a área, vai para a área! Desce a marcação, vem! É nossa, é nossa! Pede a bola! Aí, aí! A bola aí! A bola aí! A bola está com a goleira, as mulheres estão olhando para frente! Foda! Bora, Grã! Bora, Grã! Bota o time para frente! Bota o time para frente! Aí, ó! Corre com ela, corre com ela! Isso aí, ó! Baixinha rápida! Aí, ó! Calma! Calma! Ganhada! Porra! Esse eu dava! Esse eu dava, porra! Esse eu dava! Aqui, ó! Aqui, ó! Tô! Aqui, ó! Aí, ó! Aqui, ó! Obrigado.